A Copavel vai realizar nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2022 o Chugural Edição de Inverno, cujo objetivo é a divulgação das principais culturas de inverno. E a principal cultura de inverno é o trigo e o Paraná é o segundo maior produtor de trigo do Brasil. E também o Paraná tem uma deficiência entre a produção e a capacidade de moagem dos moinhos. E nesse momento nós temos uma oportunidade muito grande porque o preço internacional do trigo está bom e o preço nacional do trigo também está bom. Então, através do Chugural Copavel Edição de Inverno, nós teremos oportunidade de mostrar novas tecnologias, novas sementes de trigo visando aumentar a produtividade. A Copavel e o cooperativismo têm por responsabilidade aumentar a produtividade e inserir mais cultura no meio rural para que possamos sempre equilibrar a economia das propriedades com a nossa economia regional, num fortalecimento de toda a sociedade e de toda a economia. Então, nós queremos aqui fazer um convite especial para o Chugural Copavel Edição de Inverno, 23, 24 e 25 de agosto, para que nós possamos ter a grande oportunidade de ver novas variedades de trigos, novas tecnologias para impulsionar a produtividade e gerar mais renda para os produtores e desenvolver também o fortalecimento do nosso agronegócio do Paraná e principalmente do oeste do Paraná.